Eu sou família, meu filho tá sem mesa Eu tô com sua aluna, que é a nossa certeza Eu tô daquele jeito, né? Cê tá ligado, a Diana vem te dando Cadeu ela da lágrima, que é uma tinta Com pressão total, que é pra cidadão Já dou que nada é no pau Ah, falta o ódio, que é nosso salmo É nossa vingança, o fim, é sempre o nosso salmo Mas, tipo tal e piso, tipo magoado Eu tô com sua aluna, que é meu filho tá sem mesa